Olá pessoal, eu sou a Ju. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma série. É uma nova série francesa de suspense policial na Netflix e ela tem também um toque místico. Em vários momentos dessa série ela me lembrou do filme O Guardião Invisível, que eu já falei sobre ele aqui no canal para vocês, e também na série O Bosque, que eu também já falei aqui no canal na época do lançamento. Eu vou deixar os dois links por aqui para vocês assistirem se tiverem interesse. A trama se passa em uma pequena cidade, uma espécie de um vilarejo na França, rodeada por essa floresta. Essa floresta tem toda uma carga mística, uma aura de mistério que sempre envolveu essa floresta e alguns dos moradores, a maioria deles na verdade, tem um certo receio, um medo desse lugar, dessa floresta. A filha do prefeito ali da pequena cidade está desaparecida já há alguns meses, então a polícia procura de tudo quanto é jeito e vasculha essa floresta e procura pistas e no momento não tem absolutamente nada, nenhuma informação, nenhuma pista que possa levar a saberem aonde foi parar a filha do prefeito. A delegada que é encarregada desse caso, a delegada ali da cidade, a Laurene, ela tem um interesse particular nessa história, porque quando ela era adolescente também ela foi raptada, ela desapareceu e ficou durante três dias dentro dessa floresta, não se sabe se ela ficou perdida ou o que aconteceu com ela. Na verdade, a gente não descobre nessa primeira temporada. Ela tem alguns flashbacks, você consegue acompanhar um pouco do que aconteceu com ela, até que três dias depois ela é encontrada na floresta, só que sem dois dedos, então ela tem só três dedinhos na mão dela. O caso central da trama é esse, do desaparecimento da filha do prefeito, mas em cada um dos oito episódios tem sempre um crime, algo envolvendo a polícia local, sempre um caso isolado, que pode ou não ter ligação com o desaparecimento da filha do prefeito. Eu gostei muito dessa série, a detetive é uma mulher misteriosa, sombria, ela carrega muitos segredos do passado, ela sofre com esses segredos, você percebe nitidamente isso, mesmo que a gente não saiba exatamente quais são esses segredos, mas ela carrega uma dor muito grande dentro dela. É uma mulher firme e determinada, e que protege com exidentes a sua população, o seu vilarejo ali na França. Essa série não tem um ritmo frenético, então você não espere grandes acontecimentos o tempo todo, mas pra mim se encaixou perfeitamente, porque eu já assisti várias outras séries francesas, então eu já percebi que elas têm mais ou menos o mesmo ritmo. E eu gosto, particularmente gosto desse ritmo de lugares sombrios, de fala mansa, de segredos sussurrados ali nos ouvidos, eu gosto desse tipo de série também. Então como eu citei lá no início, vai ter uma hora bem grande de misticismo ali envolvendo essa floresta, alguns seres místicos ali que você vai perceber ao longo da série, então isso no começo poderia até ter me desagradado, mas no decorrer da história eu fui gostando. E o último episódio, o finalzinho assim, é impactante, isso eu posso dizer. A série foi lançada há poucos dias atrás, eu acho que umas duas ou três semanas atrás, e essa semana mesmo, no finalzinho de semana, na sexta-feira, dia 14 de junho, a Netflix lança a segunda temporada. Então eu tô super ansiosa pra assistir, eu quero correr pra sexta-feira, tá com tudo pronto pra assistir essa série, e voltar aqui e contar pra vocês se eu gostei tanto da segunda quanto eu gostei da primeira. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês já assistiram, se vocês curtem esse estilo de série, que não é aquele ritmo frenético, mas é uma coisa mais calma, mais nebulosa, assim. Conta aqui tudinho pra mim que eu quero saber, beleza? Não esquece de se inscrever aqui embaixo, dar um like nesse vídeo, e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!